Olá, colegas farmacêuticos, sou Antônio Casarim, estou fazendo o curso de fitoclin com a doutora Isa. Quero convidar todos vocês para participar do simpósio, venham conhecer o trabalho dela. Eu estou há dois meses fazendo o curso e aprendi muito, e comecei já a colher os resultados. Não tenho dúvidas que em breve estarei chegando nos 10k por mês. É um curso dinâmico que abre os horizontes e com fácil entendimento. Em pouquíssimo tempo você começa a ter os seus resultados. Venha para cá, comprove o que eu estou falando. Até mais, colegas, tudo de bom.